Oi gente, hoje estamos aqui para fazer um vídeo que é Fale Qualquer Coisa na Piscina. É assim, por exemplo, a gente está na Piscina Linda, nesse clube, vamos na produção. E agora a gente vai fazer o vídeo desafio Fale Qualquer Coisa na Piscina. Por exemplo, eu falo cachorro, aí eu falo para trás, se ela ficar na igreja ou não falar nada, ou uma frase, não pode falar frase, tipo, o gato é lindo, o gato é lindo, não pode falar isso, aí não pode falar frase, essas são as regras, e não pode repetir, por exemplo, a Gabi fala cachorro, eu falo cachorro, não pode. Ai, pode fazer tipo assim, cachorro, cão, pode, senão menos pode, tipo, é cachorro, cão, pode. Então vamos começar, eu que começo, eu, tá, um, dois, três, e já, tiração, pulpa, cachorro, unha, gato, teto, micrópios, vidro, planta, bactéria, aviso, rolo, roupa, brincadeira. Quem começa? Tá, celular, cabelo, cadeira, biquíni, guardaçol, unha, esmalte, unha foi repetido. Unha foi? Não, mas começou outra rodada. Então vai. Câmera, celular, ralo, chinelo, vidro, sapato, vômito. Fim. Vamos começar. Fim de ok. Boia. Bola. Vai. Eu começo com bandeirinhas. Tá bom. Carnaval. Caram. Aniversário. Chapéu. Vinte e um. Dedo. Teto. Vinte e dois. Vidro. Vinte e três. Unha. Noventa e quatro. Pelos. Cinquenta. Tá, quarenta. Gabi. Gabi. Não. Eu? É. Como assim? Eu falei Gabi. Ah tá. Júlia. Sofia. Aviso. Stephanie. Proibido. Milionário. Comer. Bilionário. E beber. Nossa, eu vou e beber. Não, Gabi. Eu tô dando pau. Criança. Vai. Aí. Biquina. Paralhão bíbedo. Esquina. Quadrado. Pinta pra um grava. Unha. Chinelo. Esmalte. Ralo. Carabuatuba. Unha. Sapato. Pinta. Unha foi repetida. A Gabi já falou nessa rodada. Biquíni. Sapato. Cores. Chato. Chinelo. Castanho. Ralo. Milionário. Azul. Milionário. Aviso. Trilionário.